Sim, senhores! A nova temporada de FIFA tá começando aqui no canal. Hoje, a seleção brasileira no FIFA 19. O melhor computador gamer tá na ChipArt. Use o cupom AFINCO e tenha um ótimo desconto. E o Fire aqui é o Luiz, hoje então bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 19, onde hoje eu vou aí tá prevendo o overall da seleção, né? O possível overall da seleção brasileira no FIFA 19. Vai ser muito bacana, então fica aí. Lembrando que a gente vai ter The Journey, Modo Carreira, Ultimate Team, Foot Draft, Pack Opening, muita coisa. Então já vai se inscrever no canal e também deixa o teu like se você quer que eu volte com o FIFA, né? Muita gente me acompanha por causa do Cartola, só que eu comecei o meu canal com o FIFA. E a gente vai voltar a ter agora que vai lançar o 19. Então se inscreve já, deixa o like aqui se você quer mais vídeo de FIFA e comenta aqui embaixo o que eu posso trazer de novo que vocês não viram ainda. Vamos começar pelos defensores, que estamos aí com o Alisson. Alisson está jogando no Liverpool, a segunda maior transação de goleiro, né? Ele que foi do Roma para o futebol inglês. Depois tivemos o goleiro do Chelsea, né? Que foi pago a multa de 80 milhões, superando a do Alisson. Enfim, a gente tá aí com ele com uma cartinha de overall 85. Depois de uma temporada sensacional, tanto no Roma quanto na seleção, tá pessoal? Eu não botei aí a cartinha como se fosse a da Copa, da seleção, e sim a do seu clube, mas é a seleção brasileira. Lembrando que são os 11 que provavelmente entram em campo e alguns reservas. E obviamente pode ser que você não concorde com algum dos overalls, tá pessoal? Isso aqui é só uma previsão. Pra quem não sabe, é difícil da gente ter o brasileirão aqui no FIFA 19, como é o Fagner, tá? O Fagner veio aí com uma cartinha de overall 77. Deixei ele bem igual a cartinha que veio da Copa aí, com um bom pace, um bom passe. Atributos defensivos até que bacana pro Fagner. E terminando com o Marquinhos, que fez uma boa temporada lá pelo PSG. E só não era titular na seleção, porque a gente tinha o Miranda jogando bem, juntamente com o Thiago Silva. Mas a cartinha dele pra uma zaga no FIFA 19, vem muito, mas muito espetacular. Pra fechar, mais algumas opções na zaga, que eu acho que é assim que deveria ser, tá pessoal? Não que eu não goste muito do Fagner, eu acho que ele preencheu função. Mas ou o Felipe Luiz, ou o Sandro, tá? O Alexandro. E de lateral direito, já que a gente não tem mais o Daniel Alves, ou algum lateral direito que é muito bom. O Danilo fez uma boa Copa até se machucar, mas depois a gente faltou um cara extra classe naquela função. Temos o Thiago Silva, que vai continuar com um bom overall, com um bom pace ainda, uma ótima defesa, um bom passe, um bom drible. Pra um zagueiro, um dos melhores. E aí temos dois laterais esquerdos muito bons, sem falar do Marcelo, né? Lembrando, tá? Essa aqui é da última convocação que a gente teve do Tite. Antes que alguém fale, né? Cadê o Marcelo? É a última convocação que a gente teve. Então temos o Alexandro, com a mesma cartinha aí, parecidíssima, do FIFA 18. E do Felipe Luiz, que também melhorou alguns status dele, voltou a ter um pace acima de 80. Novamente, senhor Adenor, se você estiver ouvindo, bota um dos nossos laterais esquerdos na direita, fazer função. Tenho certeza que eles não iriam ficar tristes, em vez de estar no banco, estar jogando. Agora a gente começa a nossa meiuca. E eu acho que a seleção vai vir dessa maneira, tá? Casemiro, o volantão. Temos o Goutinho pela esquerda e o Fred pela direita. A cartinha do Fred está sensacional. Ela é muito bacana mesmo. Vai vir bem parecida com isso lá no United. Me cobrem depois o overall dele, 8-2, 8-3. E o Casemiro, que nunca foi muito usado, né? Por muitos jogadores de viva, por causa do pace. Mas a cartinha dele, em questão de volância, né? De ser um volante, é sensacional. O Casemiro é um expoente na posição dele. O ataque da seleção provavelmente vem com o Willian ou com o Douglas Costa na direita, tá, pessoal? O Douglas Costa, na maioria aí da sua temporada passada, jogou pela ponta esquerda da Juventus. Por isso que a gente vai colocar ele ali. E, pessoal, o Costa vai vir com uma cartinha bacana. Ele que deve vir também com 3 de wikifute ainda e 5 de drible. Juntamente com o Neymar, que também tem 5 de drible, mas o Neymar, sim, tem 5 de wikifute, tá? Neymar, 85 de chute, ótimo chute. E agora o Neymar vai vir com um novo drible, tá, pessoal? Um drible que só o Neymar faz, que é aquela carretinha dele que ele leva a bola junto. Tem até uns lances aí que eu vou tentar botar pra vocês aqui no vídeo. Onde só o Neymar consegue fazer essa parada. E tem um bugzinho, onde dá pra tu fazer o drible e a chutar. Meio roubado se continuar na versão final. E agora, sim, umas cartinhas que podem ser que sejam titulares. Eu não tenho certeza, né, nesses dois amistosos que a seleção vai ter. Pode ser que o Adenor, né, o Sr. Tite, queira testar algum deles como titular. Que é o caso do Fabinho e o caso do Arturo Felipe. Eu acho realmente que ele vai começar como reserva, tá? Mas o Fabinho pode ser que ele seja testado na vaga do Casemiro. Os dois são muito bons. Gosto bastante aí do Fabinho. A cartinha dele pra volante me dá mais confiança pra usar no meu time no Ultimate Team. Mas na vida real, o Casemiro, né, não tem como comparar. E Arthur do Grêmio, né, que foi pro Barcelona agora. Fez um golaço na estreia dele lá pelo Barcelona, num amistoso, claro. E vai começar a jogar muito aí pelo clube da Espanha. Velho, eu da Cataluña, né? Espanha é Cataluña. E pra terminar, temos a cartinha de alguns jogadores aí que, pelo amor de Deus, né, pessoal. Temos o Paquetá, que eu botei. Os status dele é difícil, né, da gente pegar por ser a primeira cartinha. Também não acho que ele vai vir com um overall tão alto assim. Esses 83 de pace dele poderiam ser até mais. Ele é um cara que é muito rápido. O chute dele também é bom. O passe, o drible, ele defende. Ele tem um bom físico, tem uma estamina do caramba. Ele é um cara completaço, pessoal. Então, a cartinha dele é difícil de fazer. Pelo overall dele, tem que ser baixo. Claro que muitos vão discordar, querendo que ele seja maior. Outros que sejam menor, ok? Mas a gente chegou no meu termo. Coloquei lá no meu Instagram, no meu Twitter. Caso vocês não me sigam, é por lá que eu peço ajuda pra vocês de vez em quando. Então, segue lá. É afinco, tá? Sempre boto lá algumas perguntas, algumas dúvidas. E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se puder, deixa aí o like pelo trabalho imenso de fazer essas cartinhas. Eu sei também que muita gente vai divergir do overall, de algum pace, de algum chute. Deixe aqui nos comentários, com respeito, tá? A gente não é dono da verdade. Quem fez as cartinhas foram eu e o Junior Lima, né? O meu designer. Lembrando, deixa o like, assim eu vou saber que você gostou desse vídeo. E quer que eu traga mais de Vivi19. Caso não seja inscrito, inscreva-se pra sempre acompanhar. Clica no sininho, que assim você será notificado quando tem vídeo novo. E também me comenta, né, além do que você achou das cartinhas, que vídeos querem que eu traga de Vivi19 até o lançamento. Ok, pessoal? Eu acho que eu falei tudo. Um grande abraço, Luiz. Um beijo no coração de todos vocês. Sabedoria sempre com a Corujinha. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho